E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciantes. Simulador de voo de combate para iniciantes. Estamos aqui no mapa do Cáucasus. Apesar do meu canal ter um vídeo só explicando sobre isso, eu resolvi fazer outro vídeo para os novatos, né? Quem está voando aqui no mapa do Cáucasus, está vendo aqui a base de Coqui, de Senac? Bem aqui existe uma coordenada chamada o paralelo 37, onde há uma discrepância de sensor quando o JTAC está aqui à direita desse paralelo 37, em cima do 38 praticamente. E você manda um sensor para essa área onde está o nosso alvo aqui, que é um infante, ou esse alvo aqui que é um caminhão, né? Então justamente em cima da base aqui tem esse conflitante de coordenadas. O JTAC te dá as coordenadas, você introduz e o sensor, a princípio ela vai vir para cá, mas ela não vai, porque tem um conflitante aqui de coordenadas. Acesse o meu canal que tem um vídeo explicando sobre isso. Por isso a sequência do vídeo é eu te mostrando o que acontece, ou melhor, a solução que você tem de dar quando você está voando próxima dessa área e você coloca as coordenadas e o sensor não vai para onde deveria, né? É uma coisa chata, eu demorei para descobrir isso e só eu descobri no fórum. Por isso, se você é piloto do A-10 Warthog, faça sua inscrição lá no fórum do DCS, lá você descobre muita coisa, principalmente quem está começando. Então vamos tentar dar uma solução quando estamos voando próxima dessa área e as coordenadas não batem. Por isso, acompanhe o vídeo aí, pessoal. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Simulador de voo de combate para iniciante. Como eu sempre digo, pessoal, esses vídeos são para os pilotos novatos. De preferência que consiga seguir toda a sequência de vídeos, que já está acabando, pessoal. É, baseado na introdução rápida que eu fiz aí no editor, vamos configurar aqui o nosso sensor de navegação em cima, próximo, ou melhor, próximo das coordenadas 37 e 38T. Tem um vídeo meu no meu canal que explica basicamente só isso. Mas aqui, baseado no último vídeo que nós marcamos o nosso alvo com fumaça, eu vou usar a mesma missão e vou me colocar à esquerda aqui, melhor, à direita, né? À direita das coordenadas que eu sempre digo, aqui na base de Vaziani, ou Senac, melhor dizendo, fica as coordenadas 37. Então, à direita é 38 e à esquerda é 37. No vídeo anterior, eu estava bem aqui no mouse, ó, à esquerda aqui, por isso que não deu a esse confritante. Então, vamos usar a mesma missão, só que eu vou estar à direita, mas eu vou mostrar a sua parte das coordenadas. Bora lá! Vamos configurar o nosso rádio. 45. Vamos fazer uma pré-secagem aqui, missão. Troca aqui para UTM. Vamos dar um nome como, um nome simples, né? Ah, ah. Aqui, já criamos o 3 e ao mesmo tempo ele já salvou aqui pra nós. Moleza, né, pessoal? Bora lá! Vamos ver o que o JTAC tem pra nós. Isso é eu perguntando pra ele, né? Eu não tô vendo o alvo aqui não, mas o JTAC ainda tá vendo. Olha o cara aí. Já já ele responde. Aquele esqueminha, pausa pra pegar as coordenadas. Mas é as mesmas do vídeo do fumaça aqui, viu? Olha lá, só você olhar o vídeo anterior. Olha lá, Golf, Golf, 4, 3, 4, 3, 5, 8, 6, 2. A mesma coordenada. Golf, Golf, 4, 3, 5, 8, 6, 2. Salvar. Ah, lembre-se que o nome do e-point que acabamos de criar é o 3 e o nome é AA. Vamos dar um zoom aqui e vamos ver pra onde que foi o nosso e-point AA. aqui já tá em missão. E-point 0 e-point 2 AA. Só mostrar um negócio pra vocês. Aqui, ó. É, parceiro, esse tem de coordenada aqui em cima desse mapa do cálcio. Demorei um tempinho pra descobrir o que que era, viu? Tive de vasculhar nos foros. Olha lá, o nosso e-point que acabamos de criar está fora da escala. Com certeza não é esse aqui, não. Aí é aquela velha história, pessoal. O que que tá acontecendo? Ou o JTAC deu a coordenada errada, ou a coordenada 37T e 38T, estamos próximo dela. Como você é piloto, você tem que saber disso. Vamos conferir um negócio aqui. Aqui no nosso TAD, aqui do lado esquerdo, tem as coordenadas aqui, LL. Você vai mudar para MGRS. E aqui mostra se é 38T ou 37T. Estamos em cima da área de 38T. E aí, o que que a gente faz, pessoal? Se vira, parceiro, você paga pra isso. Com certeza o seu alvo não vai estar aqui nessa área do sensor, né? Vamos voltar pra cá? Vamos voltar aqui e mudar o nosso para-fly plan. Aqui em cima no CDU, no mouse aqui, dá pra vocês verem? Aqui, ó. Tá 38T. Vamos mudar para 37T. Só digitar aqui, ó. 37T. E entra lá com os dados. 37T, beleza? 37T. Agora vamos criar um novo e-point. Vamos colocar um novo, um 4. Vamos dar um nome pra ele como FF, pra ficar mais rápido aqui. 3F. Aqui, ó. FF, 4. E vamos digitar as coordenadas de novo, pessoal. Tem que digitar as coordenadas de novo. Golf, golf. 4, 3. É isso mesmo? 5, 8, 6, 2. Tá lembrado? E entra aqui de novo. Então criamos o novo e-point. Em cima das coordenadas 37T. O nosso sensor agora vai pra lá. Observe. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele ainda tá no A. No 2A. Vamos, volta. Dá um zoom aqui. Vamos pra lá. Aqui, ó. 3FF. Olha lá. Ele tá voltando, ó. Agora sim. Ele vai pro lugar certo. Rapaz, eu levei muito tempo pra descobrir isso, viu? Olha lá. Tá mais ou menos uns 30 milhas náuticas. Agora sim. Vamos olhar aqui no mapa. Onde ele tá? Bem na nossa frente aqui, ó. Beleza. Alta tecnologia. Agora sim. O nosso sensor lá pra área certa. Esse mapa do cálculo tinha isso, pessoal. Tinha não. Tem, né? Demorei a descobrir isso. Mas pra aqueles que apanharam aí de vez em quando, essa é a solução. Aí, agora é só continuar. Ready to copy remarks. Request guns. Final attack heading 0-2-6-0. Bom, aqui não precisa eu terminar a missão. Porque eu já fiz essa missão anteriormente. É aquela do canhão, pessoal. Só queria mostrar essa questão das coordenadas. Pera aí. Só mostrar aqui. As coordenadas 37T e 38T. 38T. Desculpa aí. Agora, essa é a solução que dá quando você tá voando próximo dessa área. Ele te dá uma coordenada do outro lado e o sensor não acha. Rapaz, essa é a solução, pessoal. Espero que tenha sido útil. Simulador de voo de combate para iniciante. Valeu. Fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL